Eu particularmente amo viajar, e você? Imagina só ter uma mala assim pra eternizar esse momento na sua vida? Uma arte com as cores, desenhos e frases da sua escolha, não ia ficar demais? Essa mala eu criei com as minhas cores favoritas E a frase escolhida resume bem a minha próxima aventura Agora já deixa o like, compartilha o vídeo, envia ele agora